graças a deus chegamos mais uma vez aqui obrigado meu deus obrigado bom jesus que esse ano a gente tá aqui novamente vêm aqui em 2018 eu amaria olavo né aí hoje estamos aqui e eu já tô com a minha esposa sabrina ea maria vêm aqui na catedral do bom jesus santuário e agradecer a gente tem muito que agradecer e pedir a gente pede mais né aqui as meninas e aí a gente só tem que agradecer mesmo aqui é a basílica eu falo basílica não sei se é basílica mas é é a igreja aqui do bom jesus da lapa né o santuário santuário basílica é lá de aparecida né aqui é o santuário do bom jesus e aí ó lindo feito de pedra a gente vai filmar vou ver vou tentar filmar da melhor forma possível que da outra vez que a gente veio não conseguiu filmar né e aí bonitinha ó escura carinha aí é maria não tô falando aqui quando em 2018 mas a gente veio né eu vou ser olavo né e aí aí hoje estamos vindo com a dona sabrina conhecendo a gente vai subir novamente conhecendo aqui o a igreja é lindo aqui quando quando o pessoal vem é isso aqui acho que os cara consegue colocar mais hum tá então eu tenho 40 mil pessoas aqui em cada um em cada é missa e aí é muito bom então o que é o presente de natal o e aí a gente tem até musiquinha a roubar o menino de jesus E o negócio tá moderno, já tá no pagodinho, né? É, tem outra caixinha de luzinho, ó Olha lá o orelhão em forma de chapéu de romeiro, tá vendo? Olha ali o chapéuzinho Ah, tá Ali é o orelhão Só pra vocês, na nossa infância, isso aqui era cheio de água Árvore? Cheio de água É, ele meio que transbordava, né? Pra cá, né? Então olha aí quem tá ali, subindo lá Olha um gato Gatinho branco Não é carro passando a BR lá? Não é carro, não? Acho que é carro Essa água também é a paradona aqui, ó Isso aqui não anda mais, não Soriô, filho Isso aqui é um braço Ó, Sabrina, cada negócio desse é uma capela 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 da igreja Tá vendo lá? Ele colocou janela e tal Tem câmera ali? Tem, tá cheio de câmera Tá vigiando, né? Ué, o pessoal não roubar nada Será que o pessoal sobe aqui? Olha isso aqui, ó Chega, tá lisinho, né? Liso Por que ele tá pegando o pé, esse menino? Ai, que surto, eu tô conseguindo Eita, fechado aqui, ó Não escreva nas pedras Vamos respeitar, né? Aqui tá fechado Descer Vamos entrar aqui na vasilha Olha que linda Primeira mancha Gruta do Bom Jesus Entrar a principal Dá uma olhada no centro Tudo bem? Beleza Beleza Esse é da rede, nós Tendo essa salinha aqui É mais um braço da igreja, né? Mais uma parte Aqui, ó O pessoal tá com a oração Pedidos e agradecimento Começar o pessoal a fazer a oração deles, né? Aqui tá Aqui pode deixar a oferta Daqui a pouco eu vou deixar minha oferta Aqui a Gruta do Santíssimo Sacramento Iluminação na pedra As estalactite Isso aqui foram Anos e anos, né? Produzindo A água Enfiltrando na pedra, né? E produz esse Esse tipo de efeito aí Que se chama de estalactite Olha só Isso aqui é milhões E milhões de anos, né? Olha As duas vindo lá Maria Sabrina Aqui a Nossa Senhora do Perdão Nossa Senhora da Piedade Com Jesus no colo Aqui a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Como sempre Esplendorosa E magnífica E aqui o altar Central Da Da igreja Aqui onde é celebrada a missa Né? A sacristia Deixa eu ver se eu posso filmar aqui Um pouquinho da sacristia Padre, irmãos Então aqui não é permitida a entrada Aqui Aqui é só A parte da sacristia E aqui, ó Equipamento de filmagem Que eles usam pra Transmitir A missa Pelo site aqui da E pela Aguas TV Que transmite a A missa aqui da Catedral Isso aí Saindo aqui da Da igreja Plaquinha de silêncio É um local sagrado De respeito, né? Aqui, ó Aqui é o local Da água que desce Pela pedra Aí eu já fiz o meu Sinal da cruz aqui Essa água benta Você pega ela aqui, ó Passa o dedo, né? E Faz aqui O sinal da cruz Eu vou Eu vou filmar aqui Pra gente conhecer Em detalhes Como que é o santuário Do bom Jesus Hoje tá bem tranquilo Tá dando pra filmar Não tem muita gente Ali tá o Cristo Eu vou lá filmar ele Aqui é o local de ofertas Aqui é mais uma capela De oração Aqui tem um sistema de Refrigeração Que é muito quente Aqui é abafado Sim Detalhes lindos, né? Olha só As pedras Detalhes Aqui é um púlpito Aqui Aqui é um presépio Menino Jesus Muito bem feito Muito bem detalhado Aqui é uma parte da igreja Lateral Aqui tem um Desenvolvimento Né? Pra todo lado Tem Essas ofertas Aqui é a lateral da igreja O barulho E da ponte Que passa sobre o rio Santo Francisco Vamos continuar filmando Aqui é a igreja Linda a igreja Aqui é um Monsenhor Toribio Um dos fundadores Aqui do santuário, né? E o corpo dele Tá Sepultado aqui É só menagem Póstuma A igreja da Lapa Foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar Meu Senhor Bom Jesus Vamos todos visitar Meu Senhor Bom Jesus Senhor Bom Jesus Da Lapa Aceita Nossa Romaria Somos romeiros De longe Não posso Vim todo dia Aqui, ó Em números Casinhos Belos homenagens Aqui 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 É um tanto De homenagens E objetos De piedade São mais graças Conseguidas 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 Aqui simboliza Algum problema de cabeça Um câncer Ali Talvez Uma compra de um carro Um acidente A gente não sabe Aqui a pessoa Conseguiu vir De Romero Olha como que é Olha como que é O caminhão Do Romero Pau de Arara Bicicletas Bengala Olha Tanto de bengala Muleta Olha o tanto de muleta Então Cadeira de roda Muitas graças A igreja da Lapa Foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar Meu Senhor Bom Jesus Vamos todos visitar Meu Senhor Bom Jesus Senhor Bom Jesus Dá lá Pra aceitar Nossa Romaria Somos romeiros De longe Não posso Vim todo dia